Você joga fora! Não faça isso não, moço! Por favor! A gente vai conversar com nós, então? Por enquanto, sim. A entrega foi bem-sucedida. Mas o homem que se entrega à polícia não é vítima. Ele é o suspeito de assassinar a mulher com quem viveu por muitos anos, mais de duas décadas. Do relacionamento, tiveram três filhas. Nada disso o fez repensar no que planejava fazer. Observe ele na bicicleta. É o vigilante Leônidas Divino Alves, de 58 anos. Ele está seguindo para matar a vítima Conceição Rodrigues Mendonça, 51 anos. Ela não teve chance de se defender. Era noite de segunda-feira, aqui no setor Santa Genoveva, que fica próximo à região do aeroporto de Goiânia. A Conceição já estava separada do Leônidas, segundo algumas testemunhas, há algum tempo. Ela estava morando aqui, nesse imóvel, onde tem vários barracões, aqui no setor Santa Genoveva. Ela estava chegando em casa, como fazia toda vez. Chegando para entrar aqui, pelo portão e descansar. O que ela não sabia é que o homem que viveu com ela durante praticamente uma vida toda, mas já estavam separados há uns três anos, inclusive com quem ela tinha tido vários desentendimentos, questão de violência. Ela tinha pedido uma medida protetiva, tinha conseguido. E parece que há alguns meses essa medida foi revogada. O Leônidas chega, de bicicleta, e se esconde. Ele fica à espreita, esperando o momento de atacar. Quando a Conceição vem, o Leônidas sai da caçamba e, de uma vez, como imagens de circuitos de segurança aqui próximo registraram, ele vem para cima dela e a ataca. Quando o Leônidas vê que já tinha conseguido o intento, já tinha conseguido matar a Conceição, ele, com medo das agressões, para não ser parado ali, consegue correr e, de posse da bicicleta, ele sai e vai para o local onde a polícia o encontrou. Ele fugiu e veio para essa região aqui, que ele conhecia muito bem. Por quê? É um local onde tem, digamos que, uma pequena invasão. Vocês veem aqui, uma espécie de barraca improvisada. Tem até ali uma cama, pedaços para ser montada, a cabeceira, pedaços de pau para todo lado. E aí o Leônidas vem e se esconde justamente nesse pedaço. Olha lá. Sofá, ali tem isqueiro, garrafas já utilizadas, todo tipo de coisa, até uma espécie de piso feito de tijolos aqui, tudo bem próximo ao Meia Ponte. O pessoal do 9º Batalhão foi quem fez essa negociação após encontrar o suposto criminoso. Iniciou-se uma negociação, uma tensa negociação, pois ele ainda estava com a arma do crime, uma faca, e ameaçava tentar contra a própria vida. Os policiais militares o convenceram a se entregar e ele foi preso ainda logo após o cometimento do crime. E ele falou o que ele fazia aqui e por que ele tinha fugido para essa região aqui? Sim, essa é uma área próxima ao rio Meia Ponte, em que as pessoas utilizam isso daqui como uma espécie de pesqueiro. Então ele conhecia esse local. O local do fato em que ele matou aquela senhora dista daqui a aproximadamente 2 quilômetros. E no desespero da fuga, ele pegou a sua bicicleta e se dirigiu para cá, onde ele tentou se esconder da polícia militar. Mas os nossos valorosos heróis, de pronto, não recuaram e incessantemente conseguiram fazer a captura, a negociação e a prisão daquele criminoso. Para onde ele foi encaminhado? Ele foi encaminhado, em princípio, para a central de flagrante e colocado à disposição do Poder Judiciário. Ele chegou a falar alguma coisa sobre motivação aos policiais ou não? Já havia 3 anos que ele tinha separado da vítima. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Existia uma medida protetiva que havia sido revogada em maio desse ano que proibia ele de se aproximar dela. E ele, descontente com o término do relacionamento, resolveu, por fim, a vida daquela senhora. E ele, descontente com o término do relacionamento.